Quem acompanha o nosso canal Sertões Tocunduba, aquela imagem bonita ali do arco-íris se formando E a gente registrando aí essa chuva que está chegando Olha aí no nascente todo fechado Tempão de chuva para todos os lados aqui Chegando chuva aí A região aqui das localidades do Panacuí ali no início do mar Já está se banhando, as cabeceiras do arco-íris do Tocunduba Aqui toda a extensão que vai descendo das localidades do município de Senador Sai Também com limite ali entre o município do Marco Bastante nuvens se formando aí É o tempão azul como se fala por aqui Aquele arco-íris aí fazendo aí ainda ficar mais bonito o nosso cenário aqui do nosso sertão cearense Sertão Estocunduba aqui Com imagem direto da localidade do córrego Córrego de cima, município de Senador Sar, Ceará Nesse dia atípico de nuvens carregadas Chuvas que está vindo aí já Para embelezar, para ficar mais bonita a nossa terra aqui O nosso interior 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 Obrigado.